O Presidente da República e o representante do Fundo Monetário Internacional discutiram a cooperação no setor da economia. O Chefe de Estado José Ramizorta reuniu-se esta terça-feira com o representante do Fundo Monetário Internacional para discutir a cooperação entre ambas as partes no setor da economia. O adjunto-cefe da Divisão da Missão de Japão e Timor-Leste, Pablo Lopes Murpi, informou que o Fundo Monetário Internacional apoia sempre a Timor-Leste através do macroeconômico. Pablo Lopes mostrou-se também a sua disponibilidade para apoiar o país nos próximos anos. Recorde-se que o Fundo Monetário Internacional trabalhou juntos com o Ministério das Finanças na área de gestão financeira, administração, entre outros. Manuel Guzmão e Domingos de Deus, na reportagem.